Abertura Vum, 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 v Vem aê, quem que há, quem me mata pô, você vai deixar Mas não sei que isso é foda, então a minha meta é se esforçar Por isso que eu sempre me esforço, faço o que eu posso pra poder ganhar Porque agora é a primeira fase, pires e THM Só que agora eu entro nessa mente que até os fóruns do THTM Não tem como, porque rap é o seu, mano Tá ligado, mano, essa ria, camisa do Liverpool, gosto de mal Porque rap é o caderno, eu domino as linhas Como se fosse escritura, literatura, sabe que eu não sou cretino Falo pra tu, olha o Liverpool, ganho de você sorrindo e confirmindo Calma, mano, que eu vou te batendo, você sabe que agora cê rima mesmo Cê falou sobre esforçar o meu maior inimigo, ele é eu mesmo Por isso, mano, que eu vou batendo, você sabe que agora eu já me assemelho Eu tenho uma batalha, a diária é de manhã, quando eu acordo e olho no espelho Cê nunca tá entendendo, cê sabe que agora eu já vou te bater Quando esse beat já tu vai virando tubarão, agora não dá pra você Você falou até do Liverpool, sabe que agora cê pava de bobo É o Liverpool, você tomou no cu, é a Champions League, eu viro esse jogo Olha aqui vem tá rima é só, cê sabe parceiro, tua rima é lenda Você falou que teu pior inimigo é espelho, na manhã cê olha e quebra Tá entendendo? Fala um bagulho louco Porra aqui, no repente, hoje eu te mato, seu segundo maior inimigo sou eu Joy tá diferente Não tem um inimigo na batalha, cê sabe é uma calha e eu vou te explicar Que você quer pagar de engraçado e agora eu vou te matar Você quer falar até de espelho e eu vou riscar você na história Quando você vê minha dupla cê sabe que nós dois vai ser o reflexo da vitória É o reflexo, mas não vai além O reflexo vira matéria, matéria e a rua te ensinou em pena Que essa dupla na preta tão bem Eu falei que o que você acha que o que você tem vem Quando tá ligado e quando quer alguém quarenta Quando é de espelho, eu quero esse jovem Você fica ao canto toda vez que cê me enfrenta Não ficou ao canto toda vez que eu enfrento você Você sabe que agora eu já vou te batendo Por isso não tem que eu ceder Quer falar que o que eu tá diferente? Mano, você não manda improvisada Então eu vou bater aqui no tubarão e no dreca da bachada É pra te ir pra meu parceiro, desculpa Sabe que agora cê é freguês Falou que eu sou o dreca da bachada Quer que eu te mate em português ou inglês? Tá entendendo? Falou que eu sou o retexo da vitória, cê é chacota Reflexo é tudo ao contrário E que eu saiba o contrário da vitória e derrota Eu não falo de espelho, meu tuta Cê vai perder pra mim porque você não tem sua fé É que cê é o livre, eu sou o Chelsea E eu sou o Lukaku e você que é mané Cê não tem a pena culpar Acompanhar como o que se faz rima Você veio com esse cara que é engraçado Mas não tem um pingo de rima Fechou! E assim terminamos o primeiro round, certo mano? Vamos direto pra votação, sem mais enrolação Por onde que começou? Barulho pra você que gostou das rimas de Sabuó e Tubarão! Barulho pra quem gosta das rimas de Fires e THM! Ooooooh! Galera com o Pires e THM no primeiro, certo? Medinex rebobina pro segundo, certo mano? Rebobina porque nada, tá perdoado Ai, não vamos deixar o vibe cair que bagulho tá foda, mano Boa noite, batalha do azul! Boa noite, batalha do azul! Boa noite, batalha do azul! Boa noite! Tá custando um pedestal, o ligu lembra de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Rebobina! Oh, oh, oh! Demorou, 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 demorou Oh, oh, mais ou menos assim Oh, oh E ae Lembra que você falou o hotel de livre? Porque pena que você já é um calbaço THM vai te mostrando que no freestyle ele é o aço Tubarão você já foi mais bom, hoje eu te tiro do espaço Na verdade você é o mané, eu sou firme no que eu faço Nunca perdo o meu tempo na linha, sabe que você não caminha E quando eu faço o freestyle você sabe que eu jogo nessas quatro linhas E você vai ver que eu tô te batendo agora que eu sou pragmático Eu jogo nas quatro linhas e eu faço o gol porque eu tenho um quarteto fantástico Não, porra parceiro, eu digo desculpa no improvisado Você pode ter um quarteto fantástico, mas eu tô ouço o pista prateado Sabe que teu peça aqui é escasso, sabe que tua rima é deplorável Você falou que você era aço, só que essa ponte é inoxidável Tá entendendo? Olha essa rima que pesa, porra parceiro Rima é biônica, pra você ver que tua rima tá fraca A minha rima com rap é ligação iônica Tá entendendo que tudo que eu falo você não entende? Pode passar Ô Croix, para de dançar Eu sou em pista deslizando no beat, enquanto você aqui é previsível Eu sou o quarteto fantástico, eu sou pragmático Você é igual a mulher, invisível O seu nível não manda nada na batalha, você é mó fraco Por isso que eu já vou te passando com certeza, mano, você saiu o papo Olha o rap, não tem ego na veia Até porque é rap entrego na teia Você falou que é feminino que faz Você trouxe o filme que eu prego na areia Fica de alta, você é marata, tá ligado na sessão Você é feminino, eu sou o Diego J Eu liguei, eu cheguei a tomar tua posição E não adianta gritar se esparrima agora não faz sentido Eu vou te mostrar que você é até ruim e você vai ser favorecido Você fala até de prateado, sabe que você nunca vai além Dizem a porra da cidade é cinza, por que eu preciso ser cinza também? Pô parceiro, olha que vida nesse proceder Realmente a cidade é cinza, rimam com alegria e trago o corpo para se ver Tá entendendo? Olha o parceiro, a rima é boa, saca a cidade Nós estamos na terra da garoa, sua coroa é lágrima e felicidade Liverpool, você tomou no cu, é por isso que agora você tá no B.O. Logo o Sabuó, que fica dançando, deve ser um salão Passinho do Faraó, ou, você que nunca tá mandando Por isso que agora você vai apanhar Então você tenta comigo, mas agora você não vai passar Passinho do Faraó, esse B.O. Agora eu já te falo pra você, tempo perdido Passinho do Faraó, que tá saindo da turma pra chutar a sua bunda Pra onde ninguém devia ter ido E é por isso que eu não tô prendido Olha só que Manuac já correi Falou de Faraó, para o Sabuó, tudo acabou onde não foi chamada E o nariz também Fechou! 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 Mata ele! É direito do MC pedir votação, ok? Por direito do MC a gente vai pedir, ok? Então, por lá de quem começou Barulho pra você gostou Das rimas de Pires e THM Barulho pra quem gostou Das rimas de Sabuó e Tubarão Por grito A galera foi, mas quer ir na mão direto, irmão? Pode ser? Então vamos lá Pires e THM a mão pra cima Pires e THM Pires e THM Segura Segura Eles pediram pra contar No visual também deu o Sabuó e Tubarão Mas vamos lá Segura Segura 30 41 42 43 44 Vamos lá em cima Pires e THM Vai, vai, pode ser Pode ser o terceiro irmão Vamos lá então Quero que eu coro comer Vai, vai, vai É isso mesmo Só pra ter certeza Vamos lá Representante Caradão pra Sabuó Desse lado Desse aqui THM versus Sabuó Certo? Medinex Capricha nesse terceiro por favor Tudo bem THM Cê sabe que na rima você faz comédia É diferente de THM na Grécia Se tem H menor Cê não vence com estratégia Tá entendendo que eu mato no Fri E Tilo H menor E Tilo H menor E Tilo Extraterri Tá entendendo, passa Eu mando na canção Dormindo na batalha Quer matar seu esquadão? Rima você nunca tem bacana Sabe que cê perde na semana Sabe que cê perde na semana Você quer falar até de guerra grega Sendo que cê não ganha na frente da romana E som Tá ligado, tá ligado Sabe que agora o meu bando te ensina Que nessa batalha agora cê não anima Você falou УTHM que é o COMEDIA Tão fazendo ט幕 que é de comédia divina Comédia de mina não, tá entendendo que eu te mato na canção Eu sou na Baixada, eu também gosto da Zona Sul Te penso no passinho da Romana e no do Magrão Fala que leva sem intriga, vai meia ilora, gente solitária Tua mente com a barriga, só você não briga E aí, sabe que você perde no R.A.P. E aí, sabo lá, eu vou mandar que se fuder Você quer citar até o Magrão na Zona Sul Porque eu tô 97 limas na frente de você E tá ligado que eu uso o bumbum do cara E na batalha você nunca foi concreto Pra você ser melhor que o Magrão Você tem que pisar na capital e tem muito que papo reto Então vai lá e usa o bumbum do cara Tá entendendo, passa, não repete Eu mando ser horroroso, usar o bumbum de quem tá na tua frente Não tem ideia ou você ficou nervoso Tá entendendo, passa, eu falo Fala a Mike Vita, então sente as cores Eu vi lá do gueto, esse rap é preto Seu irracionais, cores e valores Esse rap é preto De pena que você não é E você é mané, você vai arrumar um problema Você quer falar que eu fiquei nervoso? Eu sou furioso Tô nervoso e matando esse sistema E você sabe que eu bato de frente Viu que você não quer o planeta aqui na praça Pra você ganhar de mim Que eu tinha que ser um manta-denta ou um draco Pra você me fazer graça Eu sou preto, seu naltônico Tá entendendo o que é agora? Eu sou na sua alaia Pode ir pra eu sou o emelho É pena de índio, você é infurioso Droga, é o praia Tá entendendo? Olha, Mike Vita, que você alcança o nível? É o veloz e furioso que fica parado Esse ator é o sim de índio Você bebe o vivo e fica roxo Nessa partida você sabe que você vai parar na parede Você quer falar de índio, eu tenho a flecha Que pena que eu sou um workando que vai deixar a mente verde E você sabe que você não pegou É muita construção de rima Agora quer falar de carro E não vai ser que eu nunca paro O meu pensamento tá pensando muito mais rápido que eu paro Fechou! Fechamos o terceiro round, certo? Então agora tá na hora de votar Por onde que começou? Barulho, você gostou das rimas de Sabuó! Barulho pra quem gostou das rimas de D-H-M Barulho pra quem gostou das rimas de D-H-M Barulho pra quem gostou das rimas de D-H-M